faz de novo não faz faz vamos ver então vou tirar a roupa se eu fosse fazer um não faz eu não sei o que estava fazendo agora e aí família tudo bem com vocês certo voltamos para mais um qual é a música pelo emoji o qual é a música pelo emoji qual é a música pelo emoji voltamos para mais um qual é a música pelo emoji e hoje vocês vão assistir um qual é a música aquele aquele esquema a equipe separou os emojis que na cabecinha deles faz sentido o problema meus queridos é que não faz é que só faz na cabeça deles não faz sentido pra gente vai fazer sentido para vocês estão assistindo algumas colaborações seguimores não faz reclama com eles é eu reclamo mesmo vocês colocarem umas coisas que não faz sentido reclamar com vocês é o que é aquilo 10 segundos para adivinhar e foi tá marrotada essa roupa a gente pode aceitar né já tá no não gente século 21 ninguém mais passa roupa então vai tem que cantar tá tem que cantar nada não tem que cantar em você não dá um beijo aí não é chupa toda a gente é a uva qual que é eu quero beijo na boca toda eu quero ver de alva no céu da sua boca eu falei chupa toda e aí chupa toda e aí é a continuação ele não cantou mas é pra cantar a música né não tá certo tá acertei é que só não não tem esse trechinho eu não conhecia essa música eu não lembrei dela next próximo vai mulher et não é é isso mulher caveira do rio pequenininho separado mulher caveira do mundo é menina veneno o mundo é pequeno demais pra nós não chega vamos ali vamos é só o segundo o gente mas vai sentido a menina veneno mas a cadeira é veneno tem uns frasquinhos demais a gente errou a gente errou tá tá bom olha aqui menina veneno o mundo é pequeno para nós dois vocês entenderam essa só a cabeça deles é que 10 segundos eu acho que é pouco né próximo vai sou praero sou guerreiro tô solteiro mulher mais carnaval futebol não aponta a ilha ilha lanchando semáforo semáforo você é assim não 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 vai dar não vai dar gente eu tô falando só faz sentido da cabeça eu tô falando eu tô falando eu tô falando semáforo eu tô falando do barco mas lá na minha cidade semáforo é farol não vai dar não vai dar não vai dar gente eu tô falando só faz sentido da cabeça deles nossa que ela canta eu esqueci você é um sonho pra mim quando eu não te vejo eu penso em você beijo amanhecer até quando eu não te vejo eu gosto de você e gosto de você não fica como se não essa não parece essa a gente vai pular porque a canal cantou e deu dica esse ponto pra equipe e mesmo a dica eu esqueci a música vai 1 a 0 é 1 a 0 eu fiz um né vai próximo cobre é olha 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 a mineral olha a cobra mineral corre o chão é o chão de tapas e beijos ai pega a cobra a cobra a subir a cobra a subir a cobra a subir ela fez a cobra a subir gente mas se ensina como é o inconsciente eu olhei e falei é o chão só que eu lembrava da música droga ela fez mas valeu o ponto para o eu acho que é pouco tempo eu acho que você mostrou difícil eu acho que a gente tem que aumentar para 20 segundos nunca foi agora que tem que tá vai próximo o clube a cabeça o coração feito bola de sabão me desanjo mais uma vez é um fanfajuto porque tudo da cláudia leite que é certa sou eu fã dela que eu falo dela mas não é que eu acompanho trabalho vai que ela eu sou fã da cláudia leite não gente eu sou eu só põe cláudia leite eu só é cláudia leite porque você fala na hora que não é pra falar na hora que é cadê eu sabia que era eu só tava eu só não tava lembrando eu vi essa bolha foi bolha 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 pirou minha cabeça coração feito bolha é bola bolha bolhas de sabão me desmancho por você ao e-mail desmanchando aham mas eu achei genial fez sentido quer andar de carro velho amor então venha pois você quer andar de carro velho amor Elenha quer andar de carro velho amor também é pois você quer andar de carro velho amor Elenha o que que tá acontecendo no Brasil? ai tá dando até calor com essa roupa a gente come doce açúcar não pode não pode ficar muito acelerado fica muito raro tá conta quanta produção? 1 a 1 2 a 1 2 a 1 para você virar ela dava virar ainda? dava virar dava virar vai ei sorrinha que eu estou te filma não filma silêncio corta o cabelo lava o nariz lava perfume sabão bolha de sabão te filmando eu tava aqui no meu canto cabelo bem cortado muito bom chico mano tava quieto não não foi bom foi bom foi bom isso é um sabonete é um frasco de perfume tudo bem não tem perfume mas o nariz tá querendo dizer que tá um cheiro bom perfume salando não 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 arrasou foi bom foi bom a gente tem que assumir quando a gente é ruim é é pra isso que eu pago terapia não sei eu ainda desconfio que eles na cabecinha deles não ó tinha filmando tava quieto no meu canto cabelo bem cortado perfume salando é que essa não é uma música que eu canto com muita frequência é mas deixa aqui nos comentários se você tá conseguindo acertar ou se você tá achando muito difícil comenta aí tipo não gente tá muito difícil a equipe tá viajando ou não vocês são muito ruins eu tô acertando todos porque depois a gente vai ter um parâmetro aqui pra sentir no vídeo anterior a equipe viajou em alguns pelos comentários ela faz terapia também mas na maioria foi aclamada é aclamada tira o que eu disse aqui no domingo aclamada eu acho que ela ouviu com o mas eu preciso confessar que esse foi bom é todos foram sim é que a gente não tá sabendo mesmo próximo é tudo e já deu uma dica aqui hein vai por isso de coração de coração avião celular ai eu sei eu sei bomba da paz não 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 para 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 chora do lixo chora me liga aí por hora me fecho você desperdiçou o amor partiu e nunca mais ligou você me complicou eu fugiu com a minha paz olha que farol paz ela coloca o trecho da música ai ela para a música um tempo e ela volta por exemplo você me complicou ela não colocou eu coloquei assim é a carinha triste ah você me complicou é uma carinha assim aham ai você ta triste usou usou complicou e cadê o usou da minha paz aqui ó você me complicou usou é tipo tá e aí fugiu com a minha paz é a carinha correr com a pompinha da paz atrás fugiu com a minha paz é gente do céu muito bom muito bom olha lá é o último momento de você empatar esse jogo vamos para o último dá para empatar eu posso empatar ou eu posso perder ou você pode perder hummm já é um cenário bom para mim eu lido bem com empates tá eu não lido bem com derrotas empate para mim tá tudo certo eu vou matar hein é fácil é o último tá eu não sei que essa é o último mas essa é o último não é fácil não queridinho me usou mas você fugiu com a minha paz já dá para saber tá vai um dois três e mas antes você tem que se inscrever nesse canal se inscreve no nosso canal curte esse vídeo compartilha ativa as notificações faz tudo gente por favor ajuda a gente a bater 50 milhões para a gente fazer um OnlyFans quanto mais vocês se inscrevem mais criativos a gente fica não é com certeza 50 milhões de inscritos OnlyFans OnlyFans e criativos e criativos pelados porém criativos alguém faz isso? alguém faz isso? alguém faz isso? não, ninguém faz isso vai é ai não é possível seu guarda eu não sou vagabundo ai sou um cara carente eu dormi na praça pensando nela ganhei nossa foi eu que eu cantei primeiro ai louco e eu cantei ele tá piscando eu não sei piscar olha que doideiro ai empatou arrasou bate aqui arrasou é nóis humilhamos humilhamos é isso gente se inscreve no canal curte, comenta, compartilha todos os bagueira aí e a gente volta e a gente volta nas próximas e ajuda a gente com ideias aqui ó porque a equipe tá sempre de olho também pra pegar e eu também pra ver os comentários que vocês estão deixando não, mas se eles mandarem ideias não é pra mandar o que eles podem fazer é só ideias porque daí a gente não pode ver mas eles mandam pra mim ah espertinhos vocês arrasou beijo pra vocês até a próxima tchau tchau alô amor tô te ligando de um orelhão essa aqui eu teria acertado do seu guarda se a praça fosse um banco se tivesse um banco por que você não pôs um banco porque praça tem um chafariz é ele não fala no banco da praça mas ele dorme no banco da praça ah é? ele dorme no banco da praça mas tem um chafariz na praça não, dorme na praça não, dorme na praça